E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota Mais uma formatura minha Que eu me formo ao som de MC Daleste Pra quem não sabe Em 2016, 2017 Eu tive a formatura do Projeto Pescar E eu botei também a música do Daleste Botei a música Monstro dos Monstros Pra me formar, no caso Agora, 2019, agora Ontem, na verdade, né Me formei ao som de Mais Amor Menos Recalque Só que dessa vez foi bem diferente Foi uma formatura Dessa vez foi a minha formatura De Técnico em Radiologia Médica Sim Eu acho que eu fui o único estilo Diferenciado assim mesmo, né O único a trazer funk assim Pra formatura Mas é isso família O que eu tenho de dica pra vocês Não importa se é formatura O que quiser, se é festa Bota a música que você gosta Tu vai sentir muito bem Eu tô me sentindo bem Mas eu quero que vocês deixem um like Nesse vídeo, tá Provavelmente eu vou tentar postar Todos os dias vídeo inédito E sempre tentando falar Alguma coisa do Daleste, tá bom Um abração, viu Obrigadão pra quem me acompanhou até aqui O que eu tenho de dica pra vocês? Sete com sete é Eu sou o pato do Daleste Eu sou o pato do Daleste Mas amor menos legal que nesse baile Eu vou de onete, de amarrão Que de um cruzeiro está gastada Mas amor menos legal Que sai do pé, olha e dá lá Sete com sete é Eu sou o pato da gente Obrigado.